Olá pessoal, tudo bom? Tô iniciando mais um videozinho pra vocês Hoje é aqui diretamente de Balneário Camboriú Mais uma vez, né? Balneário Camboriú, localizada em Santa Catarina Quente hoje em Balneário Camboriú, pessoal Temperatura aí 22, 23 graus Eu tô com esse moletom aqui, mas tô com o calor do caramba aí, pessoal E como vocês podem ver, né? Tem bastante gente na praia hoje, ó Olha só, a parte onde não tem tripulação Tem gente pegando sol Tem gente praticando esporte, né? Fazendo ali, ó Ali é um frescobol, né? O pessoal joga E vamos dar uma volta aí na ciclovia Mostrar aí como é que tá até o Pontal Norte Vamos lá com a gente, então? Bora lá, então já se inscreva aí Deixa o like, compartilha e vamos lá Olha aí como é que tá, ó, pessoal Primeira da praia Antes de nós pegar a ciclovia, né? Show de bola Finalzinho da manhã já, pessoal 11h10, aí o momento da gravação Vamos lá, vamos ver o que que tem de diferente O que que tem de diferente hoje aqui, né? Até o Pontal Norte Aqui em frente fica os restaurantes, né? Principais aí de balneário Pra quem é novo e não conhece ainda A gente vai passar ali pela frente Ilha das Cabras Olha lá, ó A gente tem que fazer um vídeo lá também Eu e a Dani Temos que ir lá fazer uma live, na verdade, né? Olha a cor das árvores aí, pessoal Tudo vermelha, né? Tem umas bem vermelhonas Que é por causa da estação, né? A estação O inverno Deixa ela nessas colorações Tem árvores que tem até um Tipo um crochê aí, ó Em cima dos troncos delas, né? Olha os restaurantes Vamos lá Aqui na frente tem umas árvores mais antigas Gigante E quem é novo aqui no canal Convido a deixar aquele like A se inscrever Ativar o sininho Sinito Sinito aí que é importante pra nós, né? Sininho aí E pra vocês também, né, pessoal? Porque vocês vão estar recebendo As notificações Assim que a gente tiver vídeo novo aí na Mais restaurante aqui, ó Ali na frente da Avenida Central Também tem bastante barzinho aqui na Avenida Central, né? Aqui em frente da Avenida Central, ó Onde os irmãos, quando fora da pandemia, né? São acostumados a ficar aqui pela frente da Avenida Central Depois de terminar essa pandemia A gente vai ver eles aí por aí fazendo de novo, hein? Abraço aí pros irmãos Argentinos Uruguai, Chileno Tudo quanto é canto, né, pessoal? Estados Unidos Los Angeles Chile Suíça Portugal Olha, muito local mesmo, hein? Não tô lembrando aqui, mas tem muito local Até no Japão, pessoal O pessoal segue a gente E aí tem um ficando internacional, hein? Lá da onde a gente veio, né? Aqui na frente A Praça Almirante Tabandaré No dia de hoje Olha como é que tá aqui, ó, pessoal Hoje o pessoal do Dominó não tá ali, ó Só se tiveram mais cedo, né? Jogando Olha aí que show, ó O mar tá um azul hoje Não daqueles top, né? Aqueles azulzão Mas ele tá limpo Tá um azul Meio escuro Vamos lá, pessoal, ó Lá no finalzinho do Pontal Norte Mas hoje tem O pessoal jogando uma bochinha aqui, ó A bochinha é garantida hoje, hein? E o clima tá bem agradável, né? Aí, ó Lá na frente já começam a As outras soldagens E da As tubulações, né? Já tá aí, pessoal No Rio Camboriú Bem do ladinho, ali, dos iates Os revocadores argentinos, né? Então aí pra Eles que vão puxar Quer dizer, só tem um, né? Tá vindo mais dois Eles que vão puxar As tubulações aí, né? Pra dentro do mar Vamos lá, então, pessoal Aqui tem umas árvores bem grandonas Mais pra parte norte, né? São as árvores mais antigas Da Avenida Atlântica Os maquinários Tá tudo igual, pessoal, né? Dos últimos vídeos que a gente fez A ver se tem alguma coisa diferente Bom, né, Álvaro? Não muda muito, né? As coisas que Dos últimos vídeos que a gente fez Não mudou muito, quer dizer, né? Então Aquela árvore bem vermelha Que a gente fez ontem Uma live mostrando ela Tem umas árvores bem vermelhas Aqui na Na Avenida Atlântica Tem uma no Pontal Sul Na Barra Sul E tem outra mais pra cá Ali onde a gente passou, né? Perto do Pontal Norte Pessoal da Prefeitura aí Limpando aí A calçada Tirando areia, né? O pessoal guerreiro Tá sempre aí Deixando a nossa cidade Mais limpa Então já pra quem estiver assistindo A gente Convido a Deixar aquele like Inscrever no canal Quem curte Balneário Camboriú Inscrever no canal Clima BC A gente já faz vídeos Há muito tempo E Sempre tentando Inovar Fazer Algo diferente Pra vocês, né? A gente agradece aí Pela inscrição Pelo like E bora lá Até em dezembro Pessoal A Alagamento da parte de areia Vai Estar pronto, tá? Segundo está Marcado na plaquinha Lá no Pontal Norte Na plaquinha Que tem o antes e depois Da praia, né? Ilustrativo De como vai ficar Tá lá dizendo, né? Até início de dezembro Eu tinha escutado antes Que era até Em setembro Agora está lá Até em dezembro Está marcado lá, né? Muitos confundem, pessoal Que Aqui o nome da cidade É Camboriú Mas é Camboriú Era antigamente, tá? Camboriú aqui Ela é O nome da cidade É Balneário Camboriú Muitos perguntam também Nos comentários Camboriú fica aqui do lado Que é uma cidade, né? Antes era tudo Camboriú Em Camboriú Depois veio o Balneário, né? Balneário Camboriú Aqui é o Balneário Camboriú Temos outro canal aí também Que se chama Clima BC Noite A gente faz transmissão ao vivo Vídeo, né? Da noite de Balneário Camboriú É bem fácil, pessoal É só colocar aí Clima BC Noite Que você já vai encontrar Meu segundo canal Hoje está rolando onda para surf aí, ó Mais perto da parte norte Bastante onda, hein, pessoal Olha lá, ó Vou mostrar para vocês Ondinha da hora Surfista aí, né? Aproveitar Não é aquela onda Muito grande, né? Quer dizer Lá pertinho Ela fica gigante Mas olhando aqui Ela parece pequenininha Pessoal praticando Tênis de praia Olha aí que show E vamos assim Mostrando para vocês A gente está contra o sol, né, pessoal? Então A imagem fica um pouco escura Lá no fundo Ó Estamos chegando aqui Hoje está bom para fazer Um pedal, né, pessoal? Uma bike Uma roda gigante lá, ó Olha aí, ó As árvores tudo queimadas, né? As folhas tudo amareladas O verão fica tudo verdinha Bonitinha Quase caí agora Aqui nós temos Vários locais, né, pessoal Para estacionar A bike Sendo um deles aqui, ó Né? Tem um aqui Seguindo aqui Mais adiante Temos outro aqui, ó Estacionamento De bike Do mole, né? Estacionou a bike Bonitinho É só Pegar aí, ó Direção do mole E até o final De dia, de noite De cachorro de bola Qualquer foto, né? Batida lá do final E aqui, mais uma vez Temos o antes e depois Né? De como vai ficar O largamento Da faixa de areia Aí, ó Muitos inscritos novos Não viram ainda, né? Ali é o antes Ó Já dá pra ver a diferença Né, pessoal E aqui é a data De entrega, ó 1 de 12 de 2021 Então é isso, pessoal Esse é o vídeo de hoje Espero que tenham gostado, né? A gente mostrou Até aqui o Pontal Norte Pra vocês Amanhã a gente vai Pro lado sul, tá, pessoal? Mais um vídeo Até a próxima E fui Valeu, pessoal Tchau